Juízes capítulo 9 O Apólogo de Jotão Abimelec, filho de Jerubal, foi aos irmãos de sua mãe em Siquem e disse a eles e a todo o clã da família de sua mãe. Perguntem a todos os cidadãos de Siquem, o que é melhor para vocês? Ter todos os setenta filhos de Jerubal governando sobre vocês, ou somente um homem? Lembrem-se de que eu sou sua própria carne. Os irmãos de sua mãe repetiram tudo aos cidadãos de Siquem, e estes se mostraram propensos a seguir Abimelec, pois disseram, ele é nosso irmão. Deram-lhe setenta peças de prata tiradas do templo de Baalberite, as quais Abimelec usou para contratar alguns desocupados e vadios, que se tornaram seus seguidores. Foi a casa de seu pai em Ofra e matou seus setenta irmãos, filhos de Jerubal, sobre uma rocha. Mas Jotão, o filho mais novo de Jerubal, escondeu-se e escapou. Então, todos os cidadãos de Siquem e de Bet-Milo reuniram-se ao lado do Carvalho, junto à coluna de Siquem, para coroar Abimelec-rei. Quando Jotão soube disso, subiu ao topo do monte Gerizim e gritou para eles, Ouçam-me, cidadãos de Siquem, para que Deus os ouça. Certo dia as árvores saíram para ungir um rei para si. Disseram à Oliveira, seja o nosso rei. A Oliveira, porém, respondeu, deveria eu renunciar ao meu azeite, com o qual se presta honra aos deuses e aos homens, para dominar sobre as árvores. Então as árvores disseram à Figueira, venha ser o nosso rei. A Figueira, porém, respondeu, deveria eu renunciar ao meu fruto saboroso e doce, para dominar sobre as árvores. Depois as árvores disseram à Videira, venha ser o nosso rei. A Videira, porém, respondeu, deveria eu renunciar ao meu vinho, que alegra os deuses e os homens, para ter domínio sobre as árvores. Finalmente todas as árvores disseram ao espinheiro, venha ser o nosso rei. O espinheiro disse às árvores, se querem realmente ungir-me rei sobre vocês, venham abrigar-se à minha sombra. Do contrário, sairá fogo do espinheiro e consumirá até os cedros do Líbano. Será que vocês agiram de fato com sinceridade quando fizeram a Bimelec rei? Foram justos com Jerubal e sua família, como ele merecia. Meu pai lutou por vocês e arriscou a vida para livrá-los das mãos de Midian. Hoje, porém, vocês se revoltaram contra a família de meu pai, mataram seus setenta filhos sobre a mesma rocha, e proclamaram a Bimelec, o filho de sua escrava, rei sobre os cidadãos de Siquem pelo fato de ser irmão de vocês. Se hoje vocês de fato agiram com sinceridade para conger o Baal e sua família, alegrem-se com a Bimelec, e alegre-se ele com vocês. Entretanto, se não foi assim, que saia fogo de a Bimelec e consuma os cidadãos de Siquem e de Bet-Milo, e que saia fogo dos cidadãos de Siquem e de Bet-Milo, e consuma a Bimelec. Depois, Jotão fugiu para Abir, e foi morar ali, longe de seu irmão Abimelec. Fazia três anos que Abimelec governava Israel. Quando Deus enviou um espírito maligno entre Abimelec e os cidadãos de Siquem, e estes agiram traiçoeiramente contra Abimelec. Isso aconteceu para que o crime encontre os setenta filhos de Jerubal, o derramamento do sangue deles, fosse vingado em seu irmão Abimelec e nos cidadãos de Siquem que o ajudaram a assassinar os seus irmãos. Os cidadãos de Siquem enviaram homens para o alto das colinas para emboscarem os que passassem por ali, e Abimelec foi informado disso. Nesse meio tempo, Gaal, filho de Ebed, mudou-se com seus parentes para Siquem, cujos cidadãos confiavam nele. Sucedeu que foram ao campo, colheram uvas, pisaram-nas, e fizeram uma festa no templo do seu Deus. Comendo e bebendo, amaldiçoaram Abimelec. Então Gaal, filho de Ebed, disse, quem é Abimelec para que o sirvamos? E quem é Siquem? Não é ele o filho de Jerubal, e não é Zebu o seu representante? Sirvam aos homens de amor, o pai de Siquem. Por que servir Abimelec? Ah, se eu tivesse esse povo sob o meu comando, eu me livraria dele. E diria Abimelec, mobilize o seu exército e venha. Quando Zebu, o governante da cidade, ouviu o que dizia Gaal, filho de Ebed, ficou indignado. Secretamente enviou mensageiros a Abimelec dizendo, Gaal, filho de Ebed, e seus parentes vieram a Siquem e estão agitando a cidade contra você. Venha de noite, você e seus homens, e fiquem à espera no campo. De manhã, ao nascer do sol, avance contra a cidade. Quando Gaal e sua tropa atacarem, faça com eles o que achar melhor. E assim Abimelec e todas as suas tropas partiram de noite e prepararam emboscadas perto de Siquem, em quatro companhias. Ora, Gaal, filho de Ebed, tinha saído e estava à porta da cidade quando Abimelec e seus homens saíram da sua emboscada. Quando Gaal os viu, disse a Zebu, veja, vem gente descendo do alto das colinas. Zebu, porém, respondeu, você está confundindo as sombras dos montes com homens. Mas Gaal tornou a falar, veja, vem gente descendo da parte central do território, e uma companhia está vindo pelo caminho do carvalho dos adivinhadores. Disse-lhe Zebu, onde está toda aquela sua conversa? Você dizia, quem é Abimelec, para que o sirvamos? Não são estes os homens que você ridicularizou? Saia e lute contra eles. Então Gaal conduziu para fora os cidadãos de Siquem e lutou contra Abimelec. Abimelec o perseguiu, e ele fugiu. Muitos dos homens de Siquem caíram mortos ao longo de todo o caminho, até a porta da cidade. Abimelec permaneceu em Aromá. E Zebu expulsou Gaal e os seus parentes de Siquem. No dia seguinte o povo de Siquem saiu aos campos, e Abimelec ficou sabendo disso. Então dividiu os seus homens em três companhias e armou emboscadas no campo. Quando viu o povo saindo da cidade, levantou-se contra ele e atacou-o. Abimelec e as tropas que estavam com ele avançaram até a porta da cidade. Então duas companhias avançaram sobre os que estavam nos campos e os mataram. E Abimelec atacou a cidade o dia todo, até conquistá-la e matar o seu povo. Depois destruiu a cidade e espalhou o sal sobre ela. Ao saberem disso, os cidadãos que estavam na torre de Siquem entraram na fortaleza do templo de Eberite. Quando Abimelec soube que se haviam reunido lá, ele e todos os seus homens subiram o monte Zalmón. Ele apanhou um machado e cortou um galho de árvore e o pôs nos ombros. Então deu esta ordem aos homens que estavam com ele, rápido. Façam o que eu fizer. Todos os homens cortaram galhos e seguiram Abimelec. Empilharam os galhos junto à fortaleza e a incendiaram. Assim morreu também o povo que estava na torre de Siquem. Cerca de mil homens e mulheres. A seguir Abimelec foi a Tebes. Sitioá e conquistouá. Mas dentro da cidade havia uma torre bastante forte, para a qual fugiram todos os homens e mulheres, todo o povo da cidade. Trancaram-se por dentro e subiram para o telhado da torre. Abimelec foi para a torre e atacou-a. E, quando se aproximava da entrada da torre para incendiá-la, uma mulher jogou-lhe uma pedra de moinho na cabeça, que lhe rachou o crânio. Imediatamente ele chamou seu escudeiro e lhe ordenou, Tire a espada e mate-me, para que não digam que uma mulher me matou. Então o jovem o atravessou, e ele morreu. Quando os israelitas viram que Abimelec estava morto, voltaram para casa. Assim Deus retribuiu a maldade que Abimelec praticara contra o seu pai, matando os seus setenta irmãos. Deus fez também os homens de Siquem pagarem por toda a sua maldade. A maldição de Jotão, filho de Jerubal, caiu sobre eles. Caso você queira continuar ouvindo o próximo capítulo, é só clicar na tela que está aparecendo no seu vídeo. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma notificação de novos vídeos. Curta e deixe seu comentário.